E fazer os vídeos mesmo, hein? Faz tempo que você não faz um vídeo, hein? Eu não, você também. É, ó. Você tá abandonando a turma, daqui a pouco acaba, viu? O quê? Você tá abandonando a turma, daqui a pouco acaba. Tá vendo o quê? Você tá abandonando o pessoal. Eu sei. Quem tá abandonando, eu sei. Eu sem você, eu não posso. O quê? É. Why? Eu vou te ensinar a fazer, então. É, mas dois que faz. Eu vou te ensinar a fazer, então, é. Tá bom, tá bom. Ó, tá preparado pra ir já pra fisioterapia? Deixa eu perguntar um negócio. Quem que colocou o tênis em você? Eu. Você? O tênis? Tá, Mauro, tá facinho. Sabe por quê? Ah. Ó, eu catei aquela fita que tava aqui, passei ela no outro aqui, porque não tinha jeito pra botar isso aí. Ó, e agora tem, hein? Ó lá. Tá vendo? Ficou gostoso? Ó, tá. Confortável? Tá. Tá apertado? Tá. Agora não? Aqui mesmo. Eu joguei água agora aqui, ó. Pra... Já tá ficando bom já. Já tá ficando bom. Você gostou, então? Gostou? Tô. Tá, amor, filho. A medida também tá certinho. Não precisa de número maior. Tá certinho. Nike chocas, filho. Ô, vô, vem cá. Vem cá o quê? Fala. Tá ouvindo? Né? Tá ouvindo? Você tá ouvindo? Eu tô. Muitas vezes eu falo as coisas pra você e você não me escuta. Você não me escuta? Por que que eu não me escuto? Você tem que me escutar. Por quê? A fisioterapia tá te ajudando? Tá. Não tá melhorando as dores? Aos pouquinhos não tá melhorando a dor? Tá. E no começo você falou que não queria. O tênis, o tênis. Quando eu falei do tênis, você também não tava muito contente com o tênis. E hoje? O que que você achou do tênis? É bom, não é? Por exemplo, se você tivesse usando o tênis aquele dia que você tropeçou no quintal, você não teria rasgado o pé. E o pé melhorou? O pé melhorou? Tá tranquilo? Muito bom. Isso aí. Tá zerado. Tá tudo em ordem. Chique 10, vô. Muito bom. Agora que pergunto pra você, o que que será isso aqui? Pra que que é, meu Deus do céu? Então, vô. Pra deixar os outros loucos? Tchau. Tchau. o que é isso? Dabla, dabla, dabla Dabla, dabla, dabla Dabla, dabla, dabla